Oi pessoal, eu sou Elisa, eu sou ex-aluna da FEP, eu me formei em Engenharia Mecânica. Eu gostei bastante de estudar na FEP, era um curso que eu queria muito fazer, porque sempre me interessei muito pela área automobilística. Estudar aqui na FEP me proporcionou conseguir linkar as duas coisas, o que eu gostava, com o curso também. Nas primeiras aulas de desenho técnico eu já me aprofundei bastante, já comecei a estudar algumas coisas que eu gostava mais, já ver as matérias que eu gostava, as matérias que eu precisava de mais dedicação. Alguns professores me ajudaram bastante também, principalmente no meu TCC, que eu consegui fazer meu TCC na área de automobilística. E hoje, faz três meses que eu fui contratada pela Iveco, que é uma empresa de caminhão e de ônibus. Tenho amado o meu trabalho, achei muito legal. Se vocês quiserem seguir a área de automobilística ou automotiva, venha ser FEP você também.